Então, uma boa noite a todos, as nossas habilidades é digital, habilidades civil, que é mais presente aqui, essa passagem de comando, de conserva, do senhor, por favor, para a nossa querida doutora Carmen Coman, que para toda a direita do Rio. Então, é uma satisfação enorme estar aqui hoje e, como foi dito pelo nosso comandante, o senhor, presidente Coronel Oresi, apenas vai receber, eu digo até um presente, porque o que nós mais chamamos hoje, em geral, é a questão de segurança. O cidadão chama mais pela segurança do que pela saúde, do que pela educação. E, realmente. E, quando o senhor, presidente Coronel, tomou voz em Calpens, a Correia estava acompanhando o nosso tenente Coronel, o Coronel Mário Alves. O Mário Alves é o comandante da 18ª Região de Minas Gerais. Ele se comprometeu conosco de criar aqui apenas um quartel. E nós abraçamos a causa também. Isso está acontecendo. E, para que isso acontecesse, foi preciso que houvesse uma ampliação deste quartel. Está acontecendo também, como o próprio comandante disse. E teve uma colaboração da Câmara, juntamente com a Prefeitura. E quero parecer para vocês como é que funciona essa transferência de recursos da Câmara para o Concefa. Este ano já aconteceu a transferência do valor de R$ 30 mil. Agora, recentemente, ontem, foi investido o valor de R$ 80 mil. Como que funciona isso? Então, a Câmara do município de Altenas fica na obrigação do excedente dela, quando isso é o ano, do excedente, a sobra do recurso que foi passado pela Prefeitura, pelo Executivo, a Câmara fica na obrigação de devolver este dinheiro para o município. No primeiro ano, 2013, não aconteceu. 2012, não aconteceu. 2015, com a administração do presidente Enéas, aconteceu uma devolução. E isso era também de 2016. O nosso presidente da Câmara já nos disse que vai haver uma devolução também. Parabéns pela sua administração, imperador Enéas. Só que para a Câmara fazer isso, então a Câmara fazer isso, é preciso que o Prefeito Executivo concorde com esta ideia, com esta ação. Porque esse dinheiro, para quem não sabe, este recurso, como estou dizendo aqui, ele retorna para o município. Então, indiretamente, quem está doando este valor é o município. E o município é a população de Alperas. Então, a população de Alperas está colaborando com esse valor de R$ 130 mil, por intermédio da Câmara e por intermédio da Prefeitura também. E como foi dito aqui também, o dia 2 de agosto começa esta história de formação de 60 soldados. Então, Alperas e Região, não só Alperas, né? Então, Alperas é transformada em Batalhão, que é esse contingente aumentado em 60 soldados. E eles serão, o Batalhão continuará a dar assistência para 13 municípios, 13 municípios, né? Então, isso realmente, melhorando a segurança da região, evidentemente, melhora a segurança de Alperas também, né? Então, esse é o nosso propósito, fazer com que as coisas melhorem. E as coisas melhoram, estão sempre melhorando. Às vezes, a gente fica assim, doutora Renata, apreensivo, né, gente, assim, um tanto quanto exigente, mas tudo melhora. Agindo com sinceridade, com verdade, tudo melhora. Com mentira, nada melhora. Mentira dura pouco, a mentira é o ar. Engana-se as pessoas, né? Ilude as pessoas. E quero dizer aqui também, que o propósito meu, como Prefeito de Alperas, como representante da população de Alperas, o meu princípio é ser sincero para algumas pessoas e ter seriedade com a coisa pública, porque a coisa pública não tem dó. Prefeito não é dono de coisa pública. O dono da coisa pública é a população do município. Bom, eu agradeço, Osmar, que aqui agora há pouco você me disse que foi presidente do Concepa por quatro vezes, né? Quatro vezes, com dois anos a cada mandato, oito anos, né? Dezenove anos de vida, você comandou o Concepa, coordenado como presidente, oito anos. E sempre junto com o Concepa. E desejar para a nova diretoria da sua pessoa, doutora Carla, que vocês tenham essa vontade, essa garra que o Osmar tem que ter interesse pela segurança pública do município. Então, sucesso para vocês. E obrigado a todos.